Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu convido a Santa Igreja para abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 17 onde temos tido a oportunidade de Deus de meditarmos Todos encontraram? Amém Orai sem cessar Vamos ler juntos Orai sem cessar Podemos repetir mais uma vez Orai sem cessar Glória a Deus Estamos meditando sobre o processo da oração O que representa na Bíblia um pouco Porque um dos assuntos que não teríamos como esgotar E acredito que nenhum assunto da Bíblia Mesmo que seja uma só menção que a Bíblia faça Nós podemos esgotar O homem não consegue Mesmo que seja uma só menção que as Escrituras façam Porque a necessidade, somente a necessidade deste assunto aparecer nas Escrituras Ela já representa a grandeza que tem para Deus A grandeza que tem para Deus Quem diz amém? A importância que tem para Deus E se um assunto é importante para Deus Entender, aprender, compreender O que Deus pensa a respeito daquilo é inesgotável E nós estamos meditando sobre o processo da oração Que já tem uma extensão maior na palavra E que a vida toda ainda é pouco para aprendermos o caminho da oração E nós estamos refletindo sobre o ato de orar Como uma comunicação com Deus E comunicação, nós repetimos isso em algumas vezes É emitir uma mensagem Ser entendido por quem nos ouve Ou a quem dirigimos aquela mensagem E não somente ser ouvido e entendido Mas também respondido de acordo com aquilo que nós falamos Que nós nos comunicamos Até porque comunicação pode ocorrer por pensamentos Quando se diz respeito a oração Por sentimentos ou por palavras Quem diz amém, meus irmãos? Mas nesta noite nós Se o Senhor nos permitir transmitir aquilo que Ele colocou no nosso coração Nesta noite nós Nesta noite nós entraremos em um detalhe a mais Nós já meditamos sobre Essa mensagem que emitimos a Deus A necessidade de conhecer a Deus E podemos conhecê-lo através dos seus nomes Dos seus atributos na Bíblia E buscando humilhar-nos E buscando entendimento na palavra Para que nos possamos comunicar com Ele Mas A comunicação Na oração Ela nasce no nosso coração E ela busca Alcançar a Deus Mas Mas A comunicação Para ocorrer Deus Entende Deus ouve Deus entende E responde Eu vou dizer de novo Deus ouve Entende E responde Alguém perguntou a um pastor Qual a melhor parte da oração? E aquele pastor respondeu A melhor parte da oração é a resposta de Deus Não há nada na nossa oração que supere A grandeza, a importância, a relevância Da resposta de Deus Se você concorda, diga amém Para quem se comunica com Deus Não há nada mais importante do que obter a resposta divina Quem ora Até aprende a amar a Deus Por causa da resposta da oração Quanto mais oração Mais se obtém a resposta Quanto mais resposta, mais amor Quanto mais amor Mais oração Aleluia Salmo 116 Abra sua Bíblia, por favor A palavra do Senhor Nos traz o testemunho pessoal do salmista Davi A respeito da oração E do amor a Deus Por causa da resposta Ele diz assim Salmo 116 Verso 1 Amo ao Senhor Porque Ele ouviu minha voz E a minha súplica Porque inclinou a mim os seus ouvidos Portanto O invocarei Enquanto viver Aleluia O testemunho do salmista A respeito da prática da oração É que ele alcançou uma relação de amor a Deus E a razão é Amo ao Senhor Porque Ele ouviu A minha voz Será que nós podemos dizer juntos Ler juntos Todos juntos Amo ao Senhor Porque ele ouviu A minha voz E a minha súplica Ele está falando aqui Do seu desejo Do seu gosto Da sua amizade Da sua relação com Deus Ele diz Amo Desejo Gosto Sou amigo Sou amante Sou um aliado Tenho lealdade Estabeleci um pacto Uma aliança Com o Senhor Porque Ele ouviu A minha oração E a minha súplica Aleluia O salmista está dizendo Que a razão Do seu amor Ter crescido Ao ponto De haver uma lealdade Uma amizade Uma aliança Com Deus É que ele percebeu Que Deus Ouve A sua oração E a sua súplica Aleluia Então ele diz Ele ouviu A minha voz E este verbo Ouvir aqui Ele tem Duas dimensões Ele ouviu E entendeu E ele ouviu E atendeu O salmista O salmista se sentiu Correspondido Por Deus Analise um casamento Quando não há correspondência As pessoas Não sentem o amor Fluir A nossa relação Com Deus É semelhante Mas é mais profunda Do que um casamento Porque num casamento Nós podemos ter Ou melhor Alguém pode ter Uma relação Corporal Mas não de alma Uma relação Corporal E de alma Mas não de espírito Mas Paulo disse Quem se une Com o Senhor Um espírito É com ele Eu vou dizer de novo Quem se une Com o Senhor Um espírito É com ele Aleluia E como é que o salmista Chega a essa Unidade de amor Com Deus Ele diz Eu cheguei A razão De eu chegar A ter um amor Profundo Essa ligação Espiritual De amizade De correspondência De aliança De pacto Com Deus É ele Ele ouviu Ele entendeu E não só entendeu Ele atendeu A voz Da minha Súplica O som O barulho Que eu emiti Para ele Ele ouviu E atendeu Agora Agora a resposta De Deus A nossa oração Gera um ciclo Crescente De oração Na nossa vida Perceba Gera um ciclo Em que Oração Resposta Oração 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 Gera Resposta E a resposta Gera mais oração Oração Gera Resposta E resposta Gera mais oração Oração Gera Resposta E mais oração Veja o verso 2 Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver Não há ênfase no que o salmista vai fazer Veja que ele coloca em segundo lugar, ele diz assim Eu vou invocar enquanto viver A ordem direta desta frase seria diferente Seria assim, eu o invocarei enquanto viver porque inclinou a mim os seus ouvidos Mas ele diz, não, eu vou dar ênfase no que ele fez O que me deu força para continuar orando foi o que ele fez O que me deu força para continuar e eu vou colocar o propósito de invocá-lo enquanto viver É a resposta dele Aí ele diz assim, porque inclinou A razão é essa Porque inclinou a mim os seus ouvidos Eu o amo porque ele esticou o seu ouvido para a minha oração Ele estendeu o seu ouvido na minha direção Ele virou o seu ouvido Ele aumentou a sua audição Aí ele conclui É por isso Que eu vou invocá-lo enquanto viver Orai sem cessar Na comunicação com Deus A expectativa pela resposta de Deus Eu vou dizer de novo Eu vou dizer de novo A expectativa pela resposta de Deus Nos mantém vivos Eu vou dizer de novo A expectativa pela resposta de Deus nos mantém vivos Conserva a nossa fé Conserva a fé ativa Nos anima Nos fortifica o coração Salmo 27 Verso 13 O salmista Davi diz o seguinte Pereceria sem dúvida Se não cresce Que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes Eu vou ler de novo Pereceria sem dúvida Se não cresce Que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes O crente que ora Ele tem duas certezas só A primeira é que sem Deus ele morre E a segunda é que ele vai ver a bondade de Deus Eu vou dizer de novo Porque eu acho que tem gente que não está no templo ainda com a alma O crente que ora tem duas certezas Precisa ter duas certezas Sem Deus eu morro Mas eu verei a bondade do Senhor O salmista ele diz Que tem uma convicção do seu perecimento Ele diz Se eu não tiver fé vou morrer Se eu não tiver fé não vou ver Mas ele diz Pereceria sem dúvida Ele está convicto Ele crê nisto Se não cresce Se não cresce em que você morreria Que veria a bondade do Senhor Na terra dos viventes Há uma tradução que diz Se Deus não fosse fiel e digno de confiança Leal e exato Eu morreria E não veria a sua bondade Mas ele está dizendo Eu creio que verei a bondade do Senhor Você crê nisto esta noite Olhe para os seus problemas Para a sua casa Para a sua família E lhe diga Eu morreria se não cresce Que verei a bondade do Senhor Aleluia Quando orar Creia e espere Ver a bondade do Senhor na terra Como resposta a sua oração O verso 14 ele diz Espera no Senhor Anima-te E ele fortalecerá o teu coração Espera Pois no Senhor Vou ler de novo Espera no Senhor Olha esperando Para o Senhor Anima-te Se forte Fortalece Coloca teu apoio em Deus Persiste Determina-te E ele É ele É ele Que vai fortalecer Endurecer teu coração Vai te fazer forte Espera Pois no Senhor Haverá resposta de Deus Aleluia Por isso que A coisa mais importante O objeto mais importante Da nossa oração Não é a vitória A vitória É a consequência O objeto mais importante Da nossa oração Deve ser a resposta De Deus A coisa mais importante A alcançar na oração É a resposta de Deus Aleluia Quando orar Creia e espere Ver a bondade de Deus Salmo 31 Verso 19 e 20 Oh Quão grande É a tua bondade Que guardaste Para os que te temem A qual operaste Para aqueles Que em ti confiam Na presença Dos filhos Dos homens O que é que o salmista Chegou a conclusão Na sua vida de oração O livro de Salmos Já falamos Que é o livro Que é o livro Das orações Oh quão grande Oh quão abundante Grave isso Viu Lá na frente A gente vai ver Oh quão abundante Diga comigo Abundante Quão crescente Como aumenta em dezenas De milhares De milhares A tua bondade Aleluia A tua prosperidade Que guardaste Que guardaste Que armazenaste Que ocultaste Que escondeste Para os que te temem Escute Quem teme a Deus Deus tem bondade guardada Reservada Oculta Que ninguém viu Que ninguém enxergou Se prepare A qualquer momento A resposta de Deus Manifesta A bondade A misericórdia Que a prosperidade Naquilo que você Está orando O salmista Diz Se é grande Oh aleluia Aquilo que tu guardaste Para os que te temem A bondade A qual operaste Fizeste Para aqueles Que em ti Confiam Diante de quem Dos filhos Dos homens O salmista Está dizendo É tão grande A tua bondade Que tu ocultaste Dos homens E que vai manifestá-la Na tua resposta Aqueles que Te confiam Que todos os filhos Dos homens Vão enxergar Vão ver A resposta De Deus A tua vida E a tua oração Quando oramos Com fé e confiança Deus Se move Por causa Da nossa confiança Nele Eu vou dizer de novo Quando oramos Com fé e confiança Deus se move Por causa Da nossa confiança Nele Primeiro Livro das Crônicas 5 Houve uma guerra Entre O povo de Deus E os agarenos Os filhos de Agar E diz o versículo 19 Fizeram guerra Aos agarenos Como a Getúria A Nafes E a Nodabe Versículo 20 Me chamou a atenção Este texto E foram Ajudados Contra eles E os agarenos E todos Quantos Estavam com eles Foram Entregues Em sua mão Porque na peleja Clamaram A Deus Que lhes Deu Ouvidos Por quanto Confiaram Nele Aleluia Leia de novo E foram E foram Veio resposta Sim ou não Então diga com fé E foram Foram ajudados Foram socorridos Foram auxiliados E todos Os que estavam Junto aos agarenos Com eles Foram entregues Em sua mão Qual é a razão Por quê Por quê Por quê Onde e quando Na peleja Clamaram Na luta Clamaram Sabe o que quer dizer A palavra clamar Quando eu li esta tarde Eu entendi Por que Que o Espírito Santo O Espírito Santo Não é criação nossa O Espírito Santo Nos leva Às vezes A urrar A chorar A gritar Por Deus Na oração Aqui está a resposta Por quanto Na peleja Gritaram Choraram Choraram alto A Deus Que lhes deu Ouvido Foi movido Foi movido Por sua súplica Respondeu A oração Por quanto Confiaram Nele Confiaram Nele Na luta Clamaram A Deus Que lhes deu Que lhes deu O que Ouvidos Quando Deus Dá ouvido Deus Responde Veio ajuda Por quanto Confiaram Nele Deus está Interessado Em que você E eu Confiemos Mais nele Eu vou dizer De novo O interesse De Deus Não é que eu E você Desconfie Dele Mas que nós Confiemos Nele Ele ama Ele deseja Ele anela Que o nosso coração Esteja confiado nele É por isso Que você e eu Devemos orar Até a resposta Porque a resposta Virá Para que nós Confiemos Mais no Senhor Confiar no Senhor A resposta E quanto mais A confiança Em Deus Aumenta A oração Vai se tornando Um hábito Mais constante Na nossa Vida Quando Deus Responde As nossas Orações Ele está Dizendo Para nós Confie Mais em mim E a palavra Que trago Esta noite É Haverá Resposta Para as tuas Orações Eu vou dizer De novo Haverá Resposta Para as tuas Orações O que me admira É que a resposta De Deus Sempre será De uma forma E de um alcance Superior Ao que foi pedido Eu vou repetir A resposta De Deus Sempre será De uma forma E De um alcance Superior Ao que foi pedido Quer ver uma coisa A gente estabelece Na nossa mente Uma forma Deus diz É outra forma Não é a sua É a minha Segundo lugar A gente estabelece Um alcance A gente ora Por alguém Ou por algo E o processo De Deus É muito mais Profundo E muito mais alto Porque os caminhos Deles são mais altos Do que os nossos caminhos E os pensamentos Deles Muito superiores Aos nossos pensamentos E Deus já disse Não são os vossos pensamentos O meu Sempre vai ser Diferente Ele pode ser Revelado Mas ele não vai ser Igual Ele pode ser Manifestado Mas ele não vai ser Igual Ele pode ser Dito a você Compartilhado A você Mas estabeleça Este princípio O meu pensamento Nunca será Igual ao seu Então a resposta De Deus Será de uma De uma Forma Grave isso E de um alcance Superior Ao que foi pedido Porque no mínimo A resposta de Deus Se não mudar outros Mudará você Se não mudar outros Vai mudar a mim Aleluia Então é um alcance Nunca aí Imagine Nada Daniel Nós lemos este texto Quando Daniel Aplicou o seu coração A humilhar-se E a palavra E a orar Diante de Deus Daniel capítulo 10 Versículo 14 É só um texto Mas você pode encontrar Muitos outros na Bíblia Quando a resposta Veio O anjo Gabriel disse assim Para Daniel Versículo 14 Agora vim Ele diz o que? Agora Vim Ele disse o que? Agora Vim É o cairós De Deus Escute Deus está Além do tempo Deus não está No tempo O tempo existe Nós existimos No tempo Mas Deus está Acima do Tempo Ele estabeleceu o tempo A Bíblia diz em Gênesis 1 Que Ele estabeleceu Os tempos E as estações Ele fez E colocou E arrumou Então Deus Olha o tempo O tempo Por completo E agora No tempo Cronos Deus entra em ação Para dar a resposta Agora Quando Deus entra em ação Se chama Cairós Se chama Agora É o tempo da terra Que se alinhou Com os céus É o momento Da existência Nossa Que se alinhou Com os céus Sabe quantos anos Daniel esperou Esta profecia? Mais possivelmente De 70 anos Ou até 70 anos Ele esperou Que os céus Se alinhassem Com a terra Que a terra Se alinhasse Com os céus Eu não sei Se o Espírito Santo Está aplicando isso Ao que você Vem orando Por anos O tempo Está passando Mas não será Sem razão E não será Sem consequência Diz o Senhor Pela sua palavra Esta noite Chegará o dia Em que a terra Se aliará Com os céus E o Senhor Dirá Agora 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 Vim Primeiro Para fazer Te entender O que há de acontecer Ao teu povo Nos derradeiros dias Deus fala De últimos dias Ou de dias Que estão na frente De um futuro E ele diz assim Você orou Pela visão De se cumprir agora Você orou Pelos 70 anos De Jeremias Agora Mas Deus Está dizendo Ele assim A visão Que eu te dou É para muitos Dias Oh aleluia Diga comigo A resposta De Deus Sempre será De uma forma E de um alcance E de um alcance Ao que foi pedido E qual é a razão Disto Efésios capítulo De número 3 Há um princípio espiritual Que foi revelado A Paulo E que Paulo Ao contemplar Este Deus Que responde Que faz E que executa Ele diz o seguinte 3 e 20 Da carta aos Efésios Abra rápido a Bíblia Ora aquele que é Poderoso Ele é o que? Poderoso Ele é o que? Poderoso Para fazer tudo Para fazer tudo Muito mais Muito mais E se muito mais É pouco Ele diz assim Abundantemente Isso é uma palavra No grego Hiperperation Que quer dizer Além de toda medida De forma Excessiva E de forma Que supere Abundantemente Ele diz Além Ele vai fazer Muito mais Abundantemente Além de que? Além daquilo Que pedimos Além daquilo Que desejamos Além daquilo Que requeremos Além daquilo Que demandamos A Deus Ele diz Ele é Poderoso Ele é o El Shaddai Para fazer E fazer aqui É poieo No grego Que substitui Para de Gênesis 1 O que é que Paulo está dizendo Aquele que é Poderoso Para trazer Pelo poder Da sua palavra Aquilo que não Se vê Aquilo que não Existe A existência E fazer Muito mais Abundantemente Daquilo que pedimos Daquilo que pensamos Pelo poder Pelo poder Oh aleluia Que em nós Que em nós opera E poder aqui É dunamis No grego É dunamis Há um poder Há um poder Dentro de nós E ele é O Espírito Santo E Paulo está dizendo Ele faz Pelo poder Que em nós Opera Quando ele decide Responder E fazer O que a gente Pediu em oração Quando se alinha O céu Com a terra Diz ele Pelo poder Que em nós opera E operar aqui É energeio Ou seja Energia É ativado É ativado Escute Quando Deus decide Responder Dentro de nós O Espírito Santo Ativa Ativa O poder E é feito Pelo poder Daquele que Todas as coisas Faz Aleluia Quando oramos Necessitamos Ter esta convicção Que vem da palavra De Deus Deus nos ouve E nos responde Escute Quais são as formas Que a resposta De Deus Pode acontecer Não dá pra dizer Dá pra Conhecer Algumas delas Que a Bíblia Nos revela Que são as principais E alguns princípios Pela palavra de Deus Mas é algo Que nós não vamos esgotar Porque É a multiforme Graça de Deus Mas Que me veio ao coração Para compartilhar Na forma de Deus Responder Está em Gênesis Capítulo 16 Versículo 7 A história de H A resposta de Deus Pode ser Através de uma Mensagem Que nos direciona Ou seja Através de uma direção Para onde ir Ou o que fazer Em determinada Situação Então se eu Gostaria De uma resposta De Deus Eu devo orar Por uma direção De Deus Capítulo 16 Versículo 7 Ao 8 Diz assim E o anjo Do Senhor Achou Percebe Veja o verbo Achar É como que Veio ao encontro E se encontrou A resposta De Deus Sempre vem No cairós De Deus Eu não sei Quanto tempo Levou para ir Se foi como Gideão Que o anjo Ficou observando Ele debaixo Da árvore Até que chegasse O cairós De Deus Se alinhasse Céu e terra Agora pode falar Isso é o domínio De Deus Ninguém força Deus a falar Já percebeu É uma das coisas Mais terríveis Que a gente Tem que aprender No caminho da oração Humanamente Mais Mais difícil É que Deus vai falar Deus vai responder Mas é no tempo Dele E o anjo do Senhor Achou junto a uma Fonte de água No deserto Preste atenção Junto a fonte No caminho do sul Ela estava junto De onde? Da fonte Grave isso E disse a serva De Sarai De onde vens E para onde Vais A resposta de Deus Trata Com as nossas Origens E com a nossa Trajetória E com o nosso Futuro E ela disse Venham fugida Da face De Sarai Minha Senhora Então lhe disse O anjo do Senhor Torna-te Para tua Senhora E humilha-te Debaixo De suas Mãos Da direção E exige Um comportamento Resposta de Deus Sempre vai dar direção E exigir comportamento Você percebe Que quando você ora Às vezes ainda Não chegou O que você tem A expectativa De alcançar de Deus Mas Deus vai dando Direção E exigindo comportamento Direção E exigindo comportamento Direção E exigindo comportamento Quando Deus responde Ele promete Um futuro E garante O presente Deixe-me dizer De outra forma A resposta De Deus Revelará O teu futuro E garantirá O teu presente Versículo 10 O que é que diz? Diz-se-lhe mais O anjo do Senhor Multiplica Carreis Futuro Sobremaneira A tua descendência Que não será contada Por numerosa Que será Diz-se-lhe também O anjo do Senhor Deus tratou do futuro Aí agora Ele vai tratar Do presente Eis que concebestes Darás à luz Um filho Chamarás Ismael Porquanto O Senhor Ouviu A tua Aflição Tudo Tudo porque O Senhor Ouviu Aleluia H estava Tendo A sua Primeira Experiência Com Deus Grave isso H estava Tendo A sua O que? Primeira Experiência Com Deus Na aflição Às vezes Vivemos Da bênção Dos outros A bênção Dos pais A bênção Da comissão Da oração Da comissão Do círculo De oração O genjum Dos outros Mas chega o dia O tempo Em que Deus Nos dá As nossas Próprias Experiências Talvez você Está vivendo Esse momento Ele é mais intenso Ele é solitário H Tinha chegado Ao limite Da sua aflição Quando a aflição Nos leva Ao nível Mais profundo De oração Estamos trilhando O caminho Da resposta De Deus Eu vou dizer De novo Quando A aflição Nos leva A um caminho Mais profundo E solitário De oração Estamos mais Próximos Da resposta De Deus Não se assuste Com a sua Solidão Na oração Porque é nesse Momento Que você está Dando os passos Mais longos Na presença De Deus A resposta De Deus Trata Do teu Passado Garante O presente E determina O futuro Outra forma Que Deus Ele responde A nossa oração Veja aí O capítulo 21 A segunda E possivelmente Última Experiência De agar Com Deus Interessante Às vezes A gente Quer que Deus fale Tanto Audivelmente Com a gente E eu vejo Personagens Que Deus Falou Coisas Grandes Mas às vezes Uma ou duas Vezes só E pronto E foi E foi Suficiente Para garantir O futuro E garantir A jornada Eu estou Sendo Entendido Estou Me Fazendo Entender Versículo 14 Então Então se levantou Abrão Pela manhã De madrugada Tomou pão E um odre De água E os deu H Pondo Sobre Seu ombro Também Lhe deu Menino E fez O que? E fez O que? Despediu E ela Partiu Andando Errante No deserto De Berseba E consumida A água Do odre Lançou O menino Debaixo De uma Das Árvores E foi Assentar-se Em frente Afastando-se Perceba Afastando-se Diga comigo Solidão A distância De um tiro De arco Porque dizia Que eu não vejo A morrer Expectativas Negativas Deus Contraria E assentou-se Em frente Levantou a sua voz E fez o que? Chorou Se lembra Na luta Clamaram ao Senhor E ele os ouviu E os ajudou Aí veja E ouviu Deus a voz De quem? Do menino E bradou O anjo De Deus H Olha a resposta Desde os céus E disse-lhe Que tens H Trata Dos nossos Sentimentos Não temas Não temas Porque Deus Ouviu a voz Do menino Desde o lugar Onde está Ergue-te Levanta o menino Pega pela mão Porque dele Porque dele farei Uma grande Nação E a resposta De Deus Abre os olhos Para ver o natural Não é o sobrenatural É o natural Versículo 19 E abriu-lhe Deus Se a hora permitir A resposta A resposta de Deus Pode ser Diga comigo Sim Sim Não Não Ou espere Mas qualquer que seja Uma das três Ela vai dar direção Ah Você não ouviu Sim Não espere Não interessa O que importa É que a resposta De Deus Vai dar direção Vai garantir O presente Vai estabelecer O futuro Vai tratar Das emoções Vai abrir A visão Para que veja Recursos Porque a resposta De Deus Trata conosco E é superior Mesmo sendo não Mesmo sendo espere É superior Ao que a gente pediu Aleluia Jesus foi o maior Exemplo De uma resposta De Deus E de uma resposta Dizendo não Por meio do Convencimento Jesus não ouviu O pai dizer não Para ele Jesus foi convencido Do não Do pai Escute Presta atenção Porque talvez A resposta Já veio E você não percebeu Jesus foi convencido Na oração Que o pai Estava dizendo Não Abra a bíblia Em Mateus Capítulo 26 E o versículo 38 Então lhes disse A minha alma Está cheia de Tristeza Até a Morte Ficai aqui E velai Com Migo E indo um pouco Mais para adiante Olha o passo Da solidão Na oração Não tema Deus já falou Conosco esta noite Não tema Ficar sozinho Haverá um momento Que Deus vai tirar Todos de perto De você Até sua esposa Até seu esposo Ele vai provocar Alguma coisa Não tema Ficar só com Deus Virá o desespero Veio com todos Isso Virá o pânico Veio com todos Isso Mas continue lá Na presença De Deus Meu pai Meu pai Se é Possível Passa De mim Pare um pouquinho Escute O processo Do não De Deus Como resposta Transfere O nosso coração Nosso sentimento Nosso pensamento E a nossa vontade O processo Quando começa O não de Deus Ele transfere O nosso coração Do que nós desejamos Para o que Deus Quer fazer Deus vai ter que fazer Uma inversão Uma operação Uma cirurgia Tirar aquilo Que o teu coração Está Preso Amarrado Desejoso Para dizer Não é isso não É isso aqui Isso ocorre Enquanto oramos Por isso A oração É indispensável Para que Nos relacionemos Com o não De Deus Sem oração Não vai dar A gente vai ficar Travado Só a oração É que vai fazer Que a gente Porque a oração Nasce aqui No meu coração E a resposta Nasce no coração De Deus E só vem resposta Se eu falar com ele Senão não tem resposta Para o que eu falar Com ele Por isso Por isso que o pai Não já disse a Jesus Você vai ter que enfrentar Não Ele tinha que falar Como homem E dizer ao pai Pai Se possível Possibilidade Há possibilidade Pai Existe possibilidade Vamos a partir A maturidade O entendimento A sujeição De Jesus Faz com que ele Manifeste ao pai O desejo De uma possibilidade Mas Ele sabe Que o pai Tem uma resposta Aí ele diz Todavia Todavia Não seja Como eu Quero Mas como Tu Queres O não De Deus Nos faz Discernir Entre a Possibilidade E a vontade De Deus Entre a Possibilidade E o propósito De Deus Veja Jesus Diz assim Se for possível Mas como eu sei Que tem que ser Feita a tua Vontade Faça-se a tua Vontade Possibilidade É uma coisa Vontade De Deus É outra E quem for Quando nós Formos orar Nós não sabemos Se Deus dirá sim Se Deus dirá Espere Ou se Deus Dirá não Então é importante Que se eu for Me deparar Com a resposta De Deus Eu esteja Orando Senhor Eu desejo Esta possibilidade Mas qual é A tua Vontade Isso vai Melhorar As coisas E indo Segunda vez Diz o versículo Seguinte Versículo 40 E indo Quantas vezes E indo Quantas vezes Jesus Teve que orar Mais de uma Para se convencer Do Não Ou para ser Convencido Completamente O texto O texto Dá a entender Que Jesus Havia passado Uma hora De oração A primeira Oração Foi diferente Da Segunda Eu disse Que a primeira Oração É diferente Da É aí Que está O orar Sem cessar O segredo De perseverar Na Oração Diga comigo Orar Uma vez É pouco Principalmente Quando Deus Tem outro pensamento Do que nós temos A primeira A primeira Oração Foi diferente Da segunda Isto indica Um processo De clarificação De iluminação Do entendimento Que ocorre Na hora Enquanto Nosso coração Não se acalma Enquanto Não entendemos A diferença Entre o possível Que desejamos E o propósito De Deus Devemos voltar A orar 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 Até que a alma Se acalme Em Deus É possível Que um não Esteja a caminho E Deus Necessita Lhe convencer Disto E ele o fará Por meio Da Oração Veja o versículo 42 E indo Segunda vez O que é que ele faz? Pai meu Se este cálice Foi diferente Se este cálice Não Ele se convenceu Pode passar de mim Não pode Não Você vai ter que beber Não pode Não, não, não Ele foi orando Foi orando Foi orando E sentindo O Espírito Foi lembrando a ele O Pai Foi lembrando a ele As profecias Das escrituras Você vai ter que beber Vai ter que beber Mas não foi a boca Do Pai Que falou Como falou Para H Foi uma ação De Deus Na mente De Jesus Aleluia A oração muda Quando começamos A entender A diferença Entre o possível E o propósito De Deus Você já sentiu A sua oração Mudar Com o tempo Quando isto ocorrer Deus está lhe preparando Para a resposta Ele já está ficando Ela já está ficando Clara Para você Aleluia Veja o versículo 42 Que diz Pai meu Se este cálice Não pode passar De mim Sem eu O Beber O que é que acontece Na oração O não de Deus Vai sendo clarificado Para nós Até chegar ao ponto De que já não oramos Mais pelo que queremos Mas pelo que Deus quer E isto é Resignação E isto é Auto Humilhação E o espere de Deus É uma outra experiência Pois ela só poderá ser entendida Na conclusão Daquele propósito específico De Deus Quando Deus diz a gente Espere Você vai ter que esperar Ou Ele nos faz esperar É porque A gente só vai entender No fim Não João 13 e 7 O que é que Jesus disse a Pedro? Pedro quis Entender as coisas Antes do tempo Aí Jesus disse a ele O que eu faço? Hum Você crê que Deus está fazendo? Amém Pastor Pastor O senhor não sabe O que eu estou passando Mas você crê que Deus Não está parado Você crê nisso? Respondeu Jesus O que eu faço? Não sabes tu agora Mas o saberás Depois Jesus diz assim no original Tu não sabes agora Mas entenderás depois No original Jesus está dizendo assim Olha, eu não sei nem se você vai dizer assim Eu sei agora Mas que você vai entender Você vai entender É um processo de entendimento O espere diz respeito a algo que não entendemos agora Porém conheceremos depois Nos será manifestado o propósito com o passar do tempo Quando Deus nos leva a experiência de esperar Só temos condições de entender o processo Quando ele termina Porém esperar em Deus sempre termina bem Eu vou dizer de novo Porque isso é profético Esperar em Deus sempre termina bem Eu vou dizer de novo Para vocês altarem a ele Esperar em Deus sempre termina bem Salmo 40 Versículo 1 e 2 O que é que diz lá? Esperei esperando Esperei com paciência nu E ele se inclinou para mim E ouviu o meu Sempre dá certo Tirou-me de um lago horrível De um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos Pôs um novo cântico na minha boca Um hino ao nosso Deus Muitos o verão e temerão E vão aprender a confiar em Deus Isaías 40 e 31 Isso se chama a resposta de esperar em Deus Dá certo Eu vou dizer de novo Dá certo Mas os que esperam nu Renovarão as Você vai orando e vai renovando Orando e renovando Subirão Você não entende nem como termina o dia Nem como começa Nem como vive Mas está vivendo Está vivendo Está vivendo Está vivendo Não é por vista É por fé Que se anda com Deus Espera Oh, aleluia Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas Subirão Vai dar certo Subirão com asas como águias Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão Quem espera em Deus não para Quem espera em Deus não morre Quem espera em Deus se prepara para cantar o hino da vitória Salmo 33 Versículo 18 Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o Sobre os que fazem o que Esperam Na sua misericórdia Meu irmão, minha irmã Se você está debaixo de uma resposta de Deus que foi assim Aqui é taivos e sabei que eu sou Deus Espera pois no Senhor Eu quero te dizer Eu não Quem está te dizendo é a palavra Os olhos de Deus estão em cima de você Em cima de você Em cima de você Porque você está esperando nele Sinta esta noite os olhos de Deus em cima de você Vá no ônibus, vá no carro E dizendo Deus tu estás me olhando Tu estás aqui, tu estás aqui Oh, aleluia Vai dar certo Sempre dá certo Quem espera Para lhes livrar as almas da Morte E para os conservar vivos na Fome Leia o 20 Bem bonito aí Um, dois, três A nossa alma espera De novo Isso merece uma declaração gritando A nossa alma espera no Senhor Ele é Foi fraco Foi fraco Chegou em depressão aqui Abra a boca agora É a hora da terapia espiritual na tua vida Chegou doente Abra a boca Chegou fraco Abra a boca E diga agora comigo Leia o 20 de novo Levanta a tua mão e declara A nossa alma espera no Senhor Ele é o nosso auxílio E o nosso escudo Quer ler o resto? Vamos ler de novo Um, dois, três Bem bonito A nossa alma espera no Senhor Ele é o nosso auxílio E o nosso escudo Pois dele se alegra o nosso coração Porquanto temos confiado no seu santo nome Seja a tua misericórdia Senhor Sobre nós Como em ti esperamos Eu quero terminar agora E o sim de Deus Oh, aleluia E o sim de Deus Essa é a resposta mais gostosa de Deus O sim de Deus É a resposta mais empolgante É a resposta mais restauradora Que pode existir Depois da salvação O sim de Deus Enxuga as nossas lágrimas O sim de Deus Completa o nosso gozo Jesus disse assim Até agora nada me pediste Mas pedi e recebereis Para que o vosso gozo Seja cumprido O sim de Deus Vai cumprir o teu gozo O teu pedido A tua oração E o melhor de tudo É que o sim de Deus É uma resposta Que contraria Às vezes Até a lei da natureza Porque é uma resposta Que conduz o poder criador de Deus Ele diz Eu quero Mas não pode Mas eu quero Mas não tem como Eu quero Mas não há saída Há Porque eu quero Não há escape Está cercado Não Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero E quando Deus diz Eu quero Quem agindo Deus Quem impedirá O sim de Deus Não vem para conter Ele vem para liberar Diga comigo O sim de Deus Não vem para conter Não vem para segurar Ele vem para liberar É quando o Kairós e o Kronos se encontram Agora 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 Aí a cura acontece Agora O milagre acontece Agora Vem a decisão Agora Agora O emprego chega Agora Te chamam para o emprego Agora 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 É o sim de Deus Que chega No tempo certo Houve um homem na Bíblia O tempo não dá Que ele foi Do não para o sim Eita Coisa linda Mas o tempo não dá Isaías 38 Rei Ezequias Ezequias era um homem especial Foi o segundo Davi da Bíblia É uma coisa fantástica A história de Ezequias Ele vem de um pai Desviado Transgressor E ele decide Honrar a Deus Acima de tudo E Deus Eita Ele consegue Desculpe Ele consegue Honrar E dizer assim Olha Ezequias Você me honrou Eu lhe honro Sennacherib Prende Ezequias Como um passarinho Na gaiola Aí Deus diz Você não vai matar Ezequias Não Ezequias é meu Ezequias me honra Ezequias é meu servo Mas chega um dia A decisão Você vai morrer Ezequias Hã? Você vai morrer Um não de Deus Não vai viver Ele volta a cara Para a parede E chora Uiva Diante de Deus E Deus Não sei porquê Só ele sabe Ele disse assim O não agora vai ser sim Porque te humilhaste E Deus disse ainda Tem mais Tu estás para morrer Mas bota Passa de figo em cima Bota uma pastinha Um cremezinho aí em cima E o negócio vai sarar E eu vou aumentar E não só vou aumentar Eu vou dar prova Que vou aumentar 15 anos da tua vida Eu vou fazer Que o impossível Aconteça Porque eu quero Eu vou fazer O relógio de Akaz andar, 15 graus para trás eu não sei quem foi olhar o relógio, porque sempre tem um que não acredita e quer ver, mas ele viu ele viu o relógio, anda para trás eu nunca vi isso, é o sim de Deus, é o sim de Deus se prepare para ver o que você nunca viu quando chegar o tempo de Deus para responder tua oração